Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste, esse vídeo é muito importante porque o governo americano liberou as provas tão faladas contra o poderoso ministro e agora a gente vai ver qual será a resposta, aonde que vai dar esse negócio, se o parlamento brasileiro vai agir, se alguém vai fazer alguma coisa ou vão esperar o Brasil sofrer sanções pesadíssimas que podem sim vir lá dos Estados Unidos, principalmente quando o Trump entrar lá, provavelmente ele vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, provavelmente, nada é certeza, mas se ele for aí vai azedar o pudim para o lado do pessoal aqui e eu acho que eles já estão aí aceitando a queda, deve que vai rolar alguma coisinha ali para aceitar a queda do poderoso chefão aí, fez, eu acho que foi lhe ordenado a fazer. Bom, agora a gente entra no assunto que está tomando o noticiário desde ontem à noite, na noite de ontem, quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tornou públicas as ordens de censura impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no X e em outras redes sociais. Na noite dessa quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tornou públicas as ordens de censura impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no X e em outras redes sociais. Nomeado de O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio do Governo Biden, caso Brasil, o documento de 541 páginas revela que ao menos 300 pessoas foram perseguidas por meio de decisões do ministro. O relatório foi produzido a partir dos registros enviados pela X-Corp ao Comitê da Câmara Norte-Americana. Em um dos trechos, o documento aponta que estes registros revelam, abre aspas, que pelo menos desde 2022, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, no qual Moraes atua como juiz, e o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, liderado por Moraes, ordenaram que a X-Corp suspendesse ou removesse quase 150 contas na popular plataforma de rede social, fecha aspas. O parecer destaca ainda que as exigências foram direcionadas especificamente aos críticos do atual governo, em especial a integrantes conservadores do Legislativo Federal, e mostra também os principais alvos do ministro. Entre eles está Jair Bolsonaro. O documento afirma que o TSE censurou o ex-presidente semanas depois das eleições de 2022 por considerar Bolsonaro culpado de praticar propaganda irregular nos X por meio de mensagens que eram supostamente falsas ou estavam fora do contexto. Outro nome mencionado no relatório do comitê é o de Bruno Ayub Monteiro, monarque. Segundo o texto, o comunicador foi censurado pelo ministro Alexandre de Moraes por criticar justamente, abre aspas, a censura a brasileiros, fecha aspas. Um dos argumentos utilizados por Moraes para fundamentar sua decisão foi a realização de uma entrevista feita pelo influenciador com o deputado Felipe Barros, em que supostamente são propagadas, aspas para o ministro do Supremo, notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais, fecha aspas. Na decisão, Moraes afirma que monarque pode ter atuado como instigador dos atos do 8 de janeiro por meio das redes sociais. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. O clima esquentou ontem à noite, é muito bom que hoje, quinta-feira, temos dois correspondentes dos Estados Unidos para trazer a temperatura também por aí, Ana. E aí, quero aproveitar, nós fizemos aí um retrospecto, então vamos fazer um resumo, porque são 541 páginas, tem muita coisa para a gente comentar aqui ao longo do programa, desse relatório que foi elaborado aí pelo comitê da Câmara dos Deputados do Congresso americano, Ana. Mas a gente fez também uma arte, só para a gente trazer também um cronograma, uma cronologia dos fatos, porque nós temos falado aqui no programa, desde o início desse mês de abril, que a coisa iria escalar, que a coisa não iria parar, que iria avançar o assunto, e a gente tem acompanhado. Mas é importante que quem nos acompanha também do outro lado da tela esteja na mesma página, né, Ana? Porque pode ser que alguém tenha perdido algum fato aí pelo meio do caminho. Então, a gente preparou uma arte, que eu vou até pedir para a produção exibir na tela, só para a gente trazer rapidamente aqui a cronologia dos fatos. Então, nós temos aí no dia 3 de abril, temos aí produção, essa arte está pronta para a gente exibir? Se não, a gente começa com um comentário... Ah, está aí, pronto. No dia 3 de abril, nós temos, então, o jornalista americano Michael Schellenberger, também com participação de dois jornalistas brasileiros, divulgando os documentos do Twitter Files Brasil, que é aquela troca de e-mails aí de funcionários da rede social sobre decisões judiciais brasileiras. No dia 6 de abril, então, o empresário Elon Musk, dono da rede social X, entra com os dois pés nesse embate com o ministro Alexandre de Moraes, se manifesta nas redes sociais, faz aquela frase, aquela pergunta para o ministro Moraes, por que tanta censura no Brasil? E diz, inclusive, que vai liberar documentos e as contas que estão bloqueadas aqui nas redes sociais. No dia 7 de abril, o ministro Alexandre de Moraes, então, incluiu Elon Musk no inquérito das milícias digitais, inclusive, estipulou uma multa diária caso Elon Musk descumprisse as ordens judiciais aqui de bloqueio das contas nas redes. No dia 10 de abril, o representante duto X no Brasil, o advogado Diego de Lima Gualda, apresenta uma carta de renúncia e deixa o cargo. E ontem, então, dia 17 de abril, quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou os depoimentos dos representantes da rede social X e culminou, então, ontem com a divulgação desse relatório que foi elaborado pela Câmara dos Deputados, esse comitê dos Estados Unidos, divulgando decisões tanto do ministro Alexandre de Moraes, do STF, como também do Tribunal Superior Eleitoral. Basicamente, a gente fez um resumo aqui para todo mundo nos acompanhar, Ana, e agora quero te ouvir para a gente tentar ajudar também a quem nos acompanha. Como é que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes foram parar nessa comissão? Qual é a força que ela tem e o poder também de fazer alguma coisa neste momento, Ana? Tem alguma força, algum impacto que essa comissão pode ter nesse momento tão difícil que o Brasil está vivendo? Bom, vamos lá, ufa, né, Paula? Que lenha, não é mesmo? Que lenha, que história, que embrólio histórico para o Brasil e também para os americanos aqui. Boa noite, Paula, Pioto, Silvio, querido Consta, muito boa noite à nossa audiência, maravilhosa. Paula, eu li as 541 páginas, eu fui dormir quase 5 horas da manhã e eu imprimi todas as páginas e fui riscando ali as coisas mais importantes e poderíamos fazer um programa inteiro só sobre essas 541 páginas. Esse é o resumo. Tem muita coisa ali para ser discutida, para ser mostrada, para ser exposta, mas eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar, Paula. Eu sei que vamos voltar a esse assunto, então eu não vou me estender muito nesse primeiro comentário. O que impressiona nessas 541 páginas é que o relatório dos deputados dessa Comissão para Assuntos Judiciários, do Judiciário na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o relatório tem mais ou menos 80 páginas. As outras centenas de páginas são decisões do ministro Alexandre de Moraes que ele colocou sob sigilo no território brasileiro. Então, acho que a primeira impressão é que a jogada estratégica e política do Elon Musk de simplesmente comply, obedecer a ordem, mesmo que inconstitucional, do Alexandre de Moraes no Brasil para que as contas não fossem desbloqueadas e as ordens sob sigilo não se tornassem públicas, o escritório de advocacia que responde pelo Elon Musk no Brasil disse ok, as ordens serão respeitadas. Mas o que Elon Musk fez? Trouxe exatamente todos esses documentos para os representantes do povo americano e aí com uma certa preocupação em cima daquela lei que eu venho comentando aqui que se chama FCPA, FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. É uma lei do final dos anos 80 que protege os americanos e as empresas americanas e diz que as empresas americanas não podem violar as leis e as constituições de outros países, nesses países em que essas empresas americanas estejam estabelecidas, como é o caso do Twitter barra X. Então, isso levantou muito ali o alerta para os deputados americanos e agora eles querem respostas. Logo depois desse relatório, a própria Comissão de Assuntos para o Judiciário também colocou, se tornou pública, uma declaração pedindo, intimando o governo Joe Biden para mostrar também as comunicações entre o governo Joe Biden e o governo do Brasil. Isso também é comunicação entre a embaixada e os consulados. Para finalizar esse primeiro comentário, Paula, tem muita coisa para a gente falar, mas tem uma frase que resume muito bem, uma frase do relatório, do comitê, que diz o seguinte, Em outras palavras, Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro, no caso o Monarque, que mostramos aqui, por criticar Moraes, por censurar brasileiros. Tem outros absurdos ali, como o do Flávio Gordon, por exemplo, que a ordem de remoção dele foi por compartilhar um conteúdo do New York Times, que criticava as urnas eletrônicas. Muita coisa estranha, para dizer o mínimo, nessas 541 páginas, eu sei que a gente vai voltar nesse assunto, mas como nós sempre brincamos aqui, este foguete do Elon Musk não dá ré. Essa caixa de Pandora, tão bem protegida por Alexandre de Moraes e todos os seus minions do consórcio dele, foi aberta e não vai mais ser fechada. Adalberto Piotto, muito boa noite. Quero te ouvir aí, nessa primeira rodada inicial, a gente vai trazer vários aspectos aí desse relatório, que foi nomeado aí o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio do governo Biden, caso Brasil, que foi elaborado por esse comitê do Judiciário da Câmara dos Deputados, dos Estados Unidos. Então, queria que você trouxesse aí umas primeiras pinceladas desse relatório, o que mais te chamou a atenção? Esse documento que traz aí 88 decisões do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, muitas delas que estavam em sigilo. Paula, boa noite. Silvio, boa noite. Constantino, Ana Paula, que já nos trouxe aí, boa noite também, que já nos trouxe aí informações exatamente dessa visão que agora traz, obviamente, a lei americana. E eu vou pegar dois aspectos rapidamente, porque a gente tem muita coisa para discutir. Primeiramente, o que o Congresso americano está apontando sobre este relatório são infrações no Brasil da lei brasileira. O detalhe é só o Congresso americano reafirmando o que nós estamos dizendo aqui há muito tempo. Vamos pegar um aspecto. Dessas 150 contas, interessante que agora a gente já sabe quantas foram bloqueadas. Dessas 150 contas, pela lei brasileira, e aí a gente vê o tamanho do arbítrio, quantas tiveram o direito ao devido processo legal que prevê direito ao contraditório e à ampla defesa, o que sugere acesso aos autos pelos advogados. Quantos são os advogados que reclamam que não têm acesso, que não conseguem defender? Pessoas que lá atrás diziam assim, ah, eu estou bloqueado, recebi uma informação da rede social e não consigo fazer mais nada. Eu nem sei. E aí vinha só a informação de que era uma decisão legal, uma decisão do judiciário brasileiro. É ponto. Essas pessoas todas tiveram violados ou violados todos os seus direitos fundamentais da Constituição brasileira. Tem uma gente aí que deve ser gente que gosta de censura, né? Que está dizendo assim, ah, mas é o Congresso americano. O que o Congresso americano está apontando? O que o Elon Musk apontou? O que, por exemplo, os jornalistas do Twitter Files lá atrás apontaram? É que a lei brasileira estava sendo violada por autoridades do judiciário brasileiro. É que brasileiros estavam sendo vítimas da violação dessas leis. Que a Constituição brasileira não estava sendo seguida. E eu vou insistir aqui, eu sei que isso parece lugar comum, mas o óbvio precisa ser dito nesse país. A Constituição brasileira foi escrita por parlamentares brasileiros, constituintes eleitos, promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Não é uma novidade no Brasil. Não é novidade nem o pacificado entendimento que vivimos em democracia nesse país. O abuso começou lá em 2019. As coisas diferentes começaram lá em 2019. É contra isso que os brasileiros estão reclamando. Daí a pergunta, se o governo Biden ficou omisso, o governo brasileiro foi complacente. Este atual governo está sendo complacente. Porque o anterior gritava contra. defendendo que se jogasse dentro das quatro linhas, a liberdade de expressão. Então, a pergunta que precisa de resposta agora é essas 150 pessoas tiveram seus direitos garantidos de oferecer o contraditório, o devido processo legal, com ampla defesa? Não. Nós sabemos que não tiveram. E as poucas que tiveram alguma coisa, não, não justifica que uma não tenha tido. Essa é a lógica da legislação. Vale para todo mundo a todo momento. Fala pessoal, é isso aí. A caixa de Pandora foi aberta. E agora, né? E agora, os documentos foram liberados. Vamos ver como será os próximos capítulos desta novela. quem vai sair derrotado. Já está na cara, né? Já, para mim, pelo menos para mim, está bem na cara de quem vai cair, de quem vai ser tesourado. Mas eu acho que vai sair tesourado com um bom papel dentro do bolso, né? Bom papel. E se a gente lembrar, o cara da JBS falou que tinha dado cento e não sei quantos milhões ao Barbudinho, né? É, não sei quantos milhões lá. Muitos milhões, né? Eu queria um. Um, uma milhazinha estaria bom demais. Bom demais, né? Na renda fixa, aí render aí livre de imposto, uns nove pila. Nove pila dá para o cara passar os dias aqui na terra só de juros, né? Nove pila de juros aí eternamente. Aí, se a pessoa for um pouquinho mais inteligente, ela pode fazer isso e virar uma grande bola de neve e dobrar isso aí em alguns anos e conseguir um troco a mais, né? Mas o assunto aqui é outro, né? Se o Barbudinho vai sair, saiu com cento e tantos milhões, ó, fulaninho, vou ter que, né? A gente vai ter que, o sistema vai ter que parabéns aí, obrigado pelo seu trabalho árduo, ajudou muito, né? Vencemos o bolsonarismo, como diz eles, mas agora a gente vai ter que corte-la-cabeça, né? Como diz a, como é que é o nome dela lá do, Alice, o País das Maravilhas, a rainha, esqueci o nome da rainha lá, rainha cabeçuda, né? Do País das Maravilhas, corte-la-cabeça, joga o Dark, hein? Corte-la-cabeça! Vamos ter que fazer isso aí para salvar o sistema, para o sistema continuar existindo. E aí, você cai, a gente coloca outro lá e vamos tentar articular por outro lugar. Até onde deu para ir aqui, a gente foi, agora a gente vai tentar entrar em outro lugar, porque por aqui, agora vai ficar difícil, né? Já o mundo está sabendo, as coisas aconteceram, fugiram do controle, como sempre foge, né, gente? Em toda a história do mundo, todos que fizeram isso, no final, o final deles foram tristes e trágicos, né? Para esse aqui, pode não ser nem triste, nem trágico, pode sair muito bem aí, né? Muito bem aí, com papel ainda, com muito papel. A gente acredita, quem aí acredita que o o G. Dias saiu assim, ah, não, de boa, não foi preso por quê? Acho que não teve ali uma papelada ali? Ah, eu não sei, eu acho que a gente tem o direito de achar, né? pelo menos por enquanto, eu acho que teve muito papel e terá muito papel nesse outro caso aí, que realmente acontecer, né? O Brasil é o país das não maravilhas, né? Pode acontecer muita coisa e ele não cair. Lula se irrita com mensagem de Lira e Liga da Colômbia para o líder da Câmara. Isso aqui a gente já leu, né? O mais engraçado foi essa aqui, ó. Lula só valoriza, abre aspas, Lula só valoriza educação na mídia, fecha aspas, servidores federais e professores universitários vão à porta do Alvorada protestar. Esses caras aqui são uma vergonha, esse pessoal aqui. Esse pessoal aqui é uma vergonha. Isso, é tanta vergonha que eles não têm vergonha de estar manifestando, né? Por que eu falo isso? Porque eles sabiam que o cara ia voltar à cena do crime. Eles, professores, eles sabem da história, eles sabem o que aconteceu. ou então não são professores. Porque o professor tem que saber o que aconteceu ali na Lava Jato. Tem que saber tudo o que aconteceu. Tem que saber do impeachment que rolou, o que que rolou. Ele achou o quê? Tem que saber dos depoimentos, como é que fala? Relação premiada, né? Ó, dei tantos milhões para o Barbudim. Tem que saber. agora fingiram de songomongo, aí agora quer questionar, não tem que questionar. Faz o L e engole seco. Tem que fazer o L e engolir seco porque já era, meu irmão. Já era. A tendência é piorar para o lado de vocês aí. Para o lado de todo mundo, na verdade, né? Infelizmente. Tchau.